Olá, jovens fãs de Arém! Hoje vamos falar sobre mais um anime da temporada de inverno de 2019. Um anime em questão, como eu já disse, tem Arém, tem Slice of Life, tem comédia romântica. É um anime que é tipo, pra quem gosta desse tipo de anime, desse gênero, eu acho que vai gostar, tem um pouco de clichê, ao mesmo tempo não, mas é um anime de guerra de waifus. Talvez você já saiba pela thumb, talvez você já saiba pelo título. Para todo caso, vamos falar hoje sobre Gotobão no Hanayome. Para todo caso, o nome está na tela. Agora vamos falar do anime em si, o que eu acho da obra, o que eu estou achando. Será que vão desenvolver um romance até o final dessa obra? Será que vai ser final fechado? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre o que eu estou achando dos episódios atuais, afinal, o anime ainda está passando. Então, antes de eu começar a falar, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá like, comenta aí no vídeo o que você acha desse anime, se você está acompanhando, se você vai acompanhar. Mas agora vamos falar sobre Gotobão no Hanayome, o que eu estou achando da obra. Antes, se você não sabe nada sobre a obra, eu vou dar um resuminho sobre o que se trata, porque sempre tem uma pessoa que não sabe, e é legal, assim, ela conhece sobre o que se trata. Então, o anime em questão, a gente acompanha o jovem Futaro, que é um jovem cheio de dívidas, essa família é cheia de dívidas. Então, acontece que ele é contratado como professor particular. E é de uma família rica, em questão de boa, é uma família que vive bem em condições, então o salário que ele vai receber vai ajudar, vai pagar as dívidas. Só que é um problema aí. O jovem, ele vai ensinar cinco irmãs que são gêmeas. E se não fosse esse o problema, elas não ligam, elas não querem estudar. E digamos que algumas não se dão bem com o Futaro. Então, a gente vai ver aí o trabalho que ele vai ter para conquistar elas, para fazer com que elas estudem. Então, é um anime que você já viu, que tem um pouquinho de clichê, mas é um anime bem divertido. Então, o anime em questão, tipo, eu acho muito legal. Eu acho que a proposta de ter vários waifus, e você dizer, essa que é waifu, não, essa, é muito legal. Olha, na minha opinião, é a Miku. Ela é, tipo, a melhor, tipo, não tem, tipo, conversa. Ela é a melhor waifu. Talvez, se você acha a Itsuki, eu acho ela muito clichê. Tipo, normalmente, o anime sempre tem essas clichês, que vão ficar com o protagonista, que dá a entender. Mas também foi porque ela teve um melhor desenvolvimento no episódio 1. Então, pode ser por isso que você gostou e quer shippar mais a Itsuki com o protagonista, com o Futaro. Mas ela é bem aquela clichêzona. Já a Miku, ela é, tipo, muito legal, com personalidade. Ela foi a primeira a, tipo, aceitar as aulas do Futaro. E, tipo, ela defende ela. Ela é apaixonada por ele. Então, tipo, não tem como. Ela conquistou o nosso coração. E eu gosto muito dessa personagem. Mas a Itika, como não falar da Itika? Porque, sério, ela, de longe, é como o Futaro falou no episódio, eu acho que o 5 ou o episódio 6. Ela bem que mostra que ela é a One-chan, a One-sam. Porque, tipo, ela se importa com todas. Embora não pareça, ela sempre dá conselhos. Futaro, olha, faça isso. Ela gosta de ajuda. Então, tipo, ela é aquela que se importa. Ela tenta empurrar a Miku mais pro Futaro, porque sabe que a Miku é apaixonada. Então, tipo, é aquela, tipo, personagem que também tem potencial pra ser o Aifu. Ou melhor, tipo, é uma personagem querida e que você disse que ficaria em segundo lugar se não tivesse a Miku. Porque a Miku é a melhor. Mas a Itika é muito legal e ela tá tendo agora um desenvolvimento melhor. Ela teve um desenvolvimento melhor. A forma como apresentaram ela, tipo, o Futaro ajudando ela foi muito legal. Então, tipo, vê que ela, digamos que ela se importa com as irmãs, mas também que ela guardou segredo lá no dia do festival, porque ela tinha um projeto e ela não queria contar se ela não tivesse sido aprovada. E isso foi legal. E depois ver, após o Futaro ajudar em tudo no festival, ela começou, tipo, a ter um carinho por ele e que ser amiga. Então, tipo, não tem como. É uma das melhores personagens do anime. Também há personagens como a Yutsuba e a Nino, se eu não me engano. Só que essas são personagens, tipo, que... Ah, tá bom, é mais pra completar a obra. Porque, tipo, elas não dão uma graça totalmente. São personagens que não tem tanta relevância, mas ao mesmo tempo tem, porque são personagens principais. Mas, na minha opinião, tipo, eu nunca que vou shippar o protagonista com elas. Só são personagens legais. A Yutsuba é bem aquela clichêzona, que é toda felizona, que é amiga do protagonista, que quer ajudar todo mundo. É uma personagem em questão legal. Eu acho que, se tiver tempo, eles vão desenvolver um romance ainda, o tipo que ela é apaixonada pelo protagonista. Só que também deve dar aquele clichêzão também, que ele não gosta dela, só quer amizade. Eles podem fazer isso, mas se vai ter tempo, a gente não sabe. A Nino, você viu, ela quer ferrar com o protagonista. Tipo, ela não se importa com ele. Tipo, ela, se puder, vai fazer de tudo pra que ele seja demitido, como deu a entender no último episódio. Que ela vai tirar a nota vermelha, vai fazer com que as outras tirem. Porque se uma só tirar, acabou. O Futaro vai ser demitido. Foi isso que o episódio mostrou. Então, a gente vai ter que ver também o que o Futaro vai fazer. Porque também, se todas forem bem, tipo, tirar uma nota muito alta, não tem sentido ele ser demitido. Porque daí só foi ela, tipo, que digamos que foi mal. Então daí também tinha isso. Mas vamos ter que esperar. Porque o anime, a cada episódio, fica melhor. E isso, tipo, terminou. E vai começar o próximo episódio nesse clima. Será que elas vão conseguir bem? Será que ele vai conseguir ensinar elas? Elas e todas vão tirar nota máxima. A gente vai saber isso vendo o próximo episódio. Embora a gente saiba que provavelmente algumas vão tirar nota vermelha. E daí também, pelo que deu a entender a prévia, a Itsuki vai ver o que aconteceu. Porque foi legal isso. O protagonista, o Futaro, tipo, ele achando que tava falando com ela. E ele acabou falando tudo pra Nino. E, tipo, é a pior das piores. Ela não poderia saber disso. Porque, é como eu falei, ela vai querer, tipo, tirar nota de propósito vermelha. Assim, ele é demitido. Só que ele achava que tava falando com a Itsuki. Então, tipo, deu muita pena isso. Mas fazer o quê? Vamos ter que ver agora com o próximo episódio. Embora a gente, como eu falei, a gente sabe que a Itsuki vai planejar alguma coisa. Isso só se baseando pela prévia. Que foi, tipo, 15 segundos. Mas aquela cena mostra algo importante. A abertura e o encerramento não tem muito o que falar. É legal, tipo, é divertidozinho. É bem o clima do anime em questão. Então, é interessante isso. O que dá pra falar é sobre a imagem do primeiro episódio. Aquela noiva. Então, o problema é... É que aquela noiva é, tipo, como se todas fossem uma só. E, tipo, o anime quer dar a entender isso. Ou, pelo menos, é a minha interpretação, meu ponto de vista. Por que eu digo isso? Eu acho que o meu pensamento é que todas têm uma personalidade diferente. E todas juntando-se resultaria naquela imagem daquela noiva. Porque eu acho que o anime não vai colocar, tipo, o protagonista só com uma das garotas. Então, eu acredito, só se baseando ainda pra aquela imagem, que aquelas cinco seriam como uma só que dá naquela noiva. Mas eu posso estar errado. Mas, por enquanto, até o momento, é o mais provável. Porque aquela imagem é, tipo, como se todas fossem uma só. E, tipo, você não vê, tipo, que ela é parecida com a Miku ou com a Itzuki. Seria como todas aquela imagem do primeiro episódio. A gente vai ter que esperar. Provavelmente, no final da obra, da temporada, eles falem alguma coisa dessa imagem. Porque é o Futaro se casando, digamos que, com elas. É como se todos fossem essa noiva. Tipo, ela falou da... Lembra da primeira vez que a gente se conheceu? Ele falando como se fosse um sonho. Então, tipo, também dá a entender que essa imagem dele ensinando ela seria como um sonho. Então, ainda há vários pontos. Mas pode ser que todas elas sejam uma só. E ela tem várias personalidades. Ela sempre, em algum momento, age como uma dessas. E daí viveu momentos com o Futaro. Daí que tá sendo apresentado agora no anime a cada episódio. Também pode ser isso. É um ponto bem complexo e que dá pra ter várias interpretações. Mas, por enquanto, é isso que eu penso. Sobre a imagem da noiva, em modo, assim, do Futaro ali com ela se casando. Mas, como eu falei, eu acho que, até o momento, é isso que eu queria falar do anime. Eu queria falar sobre essa imagem da noiva do primeiro episódio. Eu queria falar um pouco sobre essas personagens, sobre as gêmeas. Que eu acho que eu já detalhei um pouco sobre cada uma, o que eu gosto. A Yotsuba é aquela felizona. A Nino, a gente... Eu já falei no vídeo. A Itsuki, eu acho que ela é uma das mais legais. Por mais que eu tenha falado que ela é clichê, ela é, tipo, a mais dedicada de todas. É que se esforce em estudar, infelizmente, vai mal. Então, tipo, o Futaro quer tentar ajudar ela, ainda mais, porque ele quer manter o emprego. Só que também tem o lado lá do primeiro episódio. Ele negou a ajuda, só que agora, como ele tem que ser professor particular, agora ele tem que fazer isso pelo dinheiro, forçadamente. Que foi isso que ela falou. E ela quer que ele faça isso, tipo, por bem, tipo, por vontade, não pelo dinheiro. Por isso que ela está estudando sozinha. É, tipo, ela é teimosa como ele, só que ela também quer ser dedicada. De todas as gêmeas, ela é a mais dedicada. Ele mesmo falou isso. Ela, tipo, pode ir super bem. Tipo, pode ir bem nas provas. É só ela pegar as dicas, a aula que ele vai ensinar ela. Então, tipo, eu espero que isso seja... Comece a se desenvolver no próximo episódio. Por mais clichê que seja o casal, eu quero ver mais disso. A Etika, eu acho que eu já falei, tipo, a cena também do Futaro dando, tipo, um carinho na cabeça dela. Foi legal, tipo, há várias cenas também de fanservice ao longo da obra. Principalmente, acho que envolvendo ela. Já teve envolvendo a Nino. Também teve envolvendo a Miko. Então, tipo, várias cenas tem. E a Etika é uma das personagens mais legais. Ainda mais pelo lado de irmã que se importa, que quer ajudar. Que ela falou pro Futaro. Olha, ela é teimosa, mas é como você. Dá uma chance. Vai ajudar ela. E temos a querida Miko. A nossa wife maravilhosa, linda, poderosa. Que a gente sonha que o Shiko aconteça. Que ele fique com ela. Já falei no começo do vídeo, acho que, sobre ela. Mas falando agora mais um pouquinho. Tipo, foi a primeira. Tipo, o Futaro convenceu ela. O Futaro estudou, tipo, todos os livros da biblioteca. Sobre aquela história de samurais. A história japonesa, feudal. Sobre tudo isso envolvendo a história do passado. E daí, ele agradou ela com isso. Porque é a matéria favorita dela. E depois, tipo, tendo feito essa amizade. Ela começou a estudar. Então, tipo, foi legal. A cena deles correndo também. A cena do episódio, acho que 5. Ou 6, no caso. Tipo, foi legal. Tipo, ela saindo do quarto da Etika. E daí, acabou que ela volta pro quarto dela. Porque ela tinha esquecido que o Futaro tava dormindo lá. Então, tipo, ela deita e na manhã ele acorda com ela. Tipo, foi fanservice? Foi. Mas foi fanservice que a gente queria. Então, tipo, não tem como. Ela é a personagem mais querida no dia do festival. Então, não tem como. É uma personagem que a gente gosta. Que a gente se importa. Que a gente torce pra que o Futaro fique com ela. Há personagens legais como a Araha-chan. Que é a irmã do Futaro. Tipo, ela é uma personagem muito legal. É uma personagem que dá pra dizer que é principal. Ela é, tipo, aquele engate que eles conseguem fazer pra Itzuki. E pro Futaro ficarem juntos. Sempre ela tá envolvida. Tipo, no fliperama foi legal ver isso. Que o Futaro quer uma vida melhor pra irmã. Por isso, ele sempre tá trabalhando. O dinheiro, tipo, que ele recebeu lá dos pais das gêmeas da Itzuki. Foi o dinheiro que ele usou pro fliperama. E é por isso. É legal ver o Futaro. Tipo, ele não conseguiu dar aula. E é por isso que ele sempre tá empenhando em juntar elas. Em aconselhar. Em tentar dar todo o suporte possível. Porque se ele não conseguiu dar aula ainda. Ele quer recompensar de alguma maneira. Então, isso fica bem legal. Isso, então. Tipo, a irmã dele é muito legal. Ver o episódio, tipo, que ela é o tipo de garota favorita dele. Foi muito engraçado. Tipo, quem viu o episódio. Entendeu? Eu não vou dar muito detalhe da cena. Se não vai estragar. Mas foi muito legal. Ele falando as qualidades. E daí todo mundo via. Ué, mas era a Suenoto. Então, tipo, ficou muito legal isso. E também, como não falar o episódio do festival. Que foi de modo simbólico. Porque a Itzuki não ficou junto. E depois eles fizeram a queima dos fogos. Foi muito legal essa cena. Eu acho que foi uma cena bem bonitinha. De todas juntas. Ainda mais pela Nino. Querer juntar todas as irmãs. Então, foi uma questão bem legal. Que foi feita e desenvolvida da personagem. E também teve o Futaro, né? Que, tipo, eu falei lá da Miku. Dormindo junto com ele. Mas, tipo, foi porque ele passou a noite na casa delas. A Itzuki falou que ele ia ficar lá pra ensinar elas. Então, acabou com a Nino também. E aconteceu que daí teve fanservice. Foi muito engraçado o episódio em si. Tipo, ver ele lá. Tipo, não tinha como. Ficou muito engraçado. E a gente vai descobrir mais no próximo episódio. Tipo, porque daí acabou na parte da Miku. Então, vamos ver o que vai acontecer. Além da cena da Itika. Tipo, interpretando lá o papel de atriz. Agradecendo o Sensei Arigato. Que ela ficou muito feliz de ser aluna dele. E, tipo, o Futaro tava sendo quem tava passando o roteiro com ela. Então, ficou muito engraçado. Porque daí foi uma cena que, tipo, ele dá aula pra ela. Então, a gente riu. Porque ele se emocionou. Então, foi muito engraçado essa cena. E, tipo, quem tá assistindo o anime. Lembra da cena. E, tipo, se matou de rir. Se você ainda não viu. Vá ver. Porque é muito bom. Isso que eu tinha pra falar sobre Gotobão no Hanayome. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá like. Compartilha. Se inscreve. Se você é inscrito. Muito obrigado por sempre estar comentando. Dando like. Compartilhando. Então, tanto pra você que é inscrito. Muito obrigado. Como pra você que é novo e vai se inscrever. Então, espero que você veja o anime. Se você já tá vendo. Espero que você comente aí o que você achou do anime. Ou se você vai assistir. E o próximo episódio. Tem que esperar. Porque vai ser um episódio legal. Porque a gente vai ver. Eu acho que o Futaro vai ser demitido. Mas também vai ser recontratado. Também a gente vai ver o fanservice. Ele deve acordar alguma coisa. A Miku deve ficar brava com ele, talvez. Vamos ver o que vai acontecer. E provavelmente vai ter bastante foco na Itsuki. Talvez falando com ele. Então, é isso pra o próximo episódio. Vai ser um episódio legal. O anime em si sempre coloca o protagonista como a das garotas. Sempre vai fazer esse fanservice. Então, é um anime que não tem muito age. Mas, a fanservice sempre com o protagonista como a garota. Seja a nossa wife ou não. Então, é esperar. Vamos ver agora a partir. Se vai começar a ter mais um romance do Itsuki com alguma das garotas. Eu espero que tenha. Porque acredito que a obra já tá chegando na metade. A primeira temporada, eu acho que vai ser 12 episódios. Não sabemos. Afinal, a obra ainda tá em publicação no Japão. Então, é esperar. Mas, então, é esperar o próximo episódio pra gente ver. Pra gente poder ver se teve alguma cena interessante. Se foi engraçado. Se o futado se meteu em mais encrencas. Mas, agora, é esperar. Muito obrigado por você que viu esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho